O que queres de mim? Com essa pergunta retórica, algo entre ela e sua fé, Maria Elizabeth Dumont, primeira secretária da pioneira pasta da pessoa com deficiência, abriu seu discurso de posse. Ela não leu nada, falou diretamente a centenas de pessoas que lotaram o auditório Hélio Moreira na manhã desta segunda-feira, 7 de agosto, que vai entrar para a história do terceiro setor de Maringá. Betinha, como é conhecida entre os alunos e atores do terceiro setor, tem uma carreira consolidada na área e uma formação que a qualifica e supera o fato que deve ser ressaltado, pois se trata da posse da 15ª mulher à frente das secretarias municipais do governo do prefeito Ulisses Maia. Nada é mais deficiente que o preconceito e nada é mais eficiente que o amor. Façamos tudo com amor, mas principalmente com justiça social. Foram as palavras de conclusão do discurso de Elizabeth. Só um minutinho, minha amiga. Linda, que legal. Parabéns. Muito obrigada. Muita emoção, né? Muita emoção. É um dia muito especial, não só para mim, eu acredito, mas para Maringá e para todas as pessoas com deficiência. E você pediu a Deus, para que eu estou? Qual é o meu instrumento? Exatamente. Qual é a minha missão? O que queres de mim? O que queres que eu faça? Ele me respondeu dando a secretaria. Um grande desafio, né? Um grande, mas com certeza, para Deus nada é impossível. Eu estou com ele e tudo vai dar certo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tem um ditado que diz assim, cuidado com o que perde a Deus. É, cuidado com o que perde. Então, eu falo assim, a gente tem que pedir realmente, porque a gente sabe que o alto, ele ouve e é maravilhoso, né? Sim. Nós somos muito felizes. Ele nos dá desafios importantes. Muito importantes. Sucesso, minha querida. Obrigada, querida. Um abraço. Um abraço. O prefeito Ulisses Maia disse em seu discurso que não se tratava de escolher uma mulher e que o número de nomes que passaram por sua mesa, que tinham qualificação para ocupar o cargo, era imenso. Com toda certeza, uma pessoa que reúne todas as qualidades técnicas, porque vocês sabem desde que assumi a prefeitura, tem trabalhado com critérios técnicos na composição das equipes, para que ela possa desenvolver esta importante pasta que é a Secretaria da Pessoa com Deficiência, que trabalha não só a questão da pessoa com deficiência, mas evidentemente a preparação da cidade para uma cidade inclusiva. Nós já estamos trabalhando em várias áreas, uma secretaria específica é importante que faz a articulação de todo o setor. E agora é lei, né? Virou lei, foi criada essa secretaria e vai ter um orçamento para se trabalhar? Sim, com certeza. Tem um orçamento, tem equipe. É uma secretaria integra o primeiro escalão da prefeitura e a partir daí ela está sentada junto com os secretários e secretárias na decisão e nas tomadas de decisão sobre todos os assuntos da cidade, porque assim acontece com o secretariado. Então é um avanço muito importante na área da inclusão. Da posse participaram entidades como a PAI e a Ampacir. O presidente da PAI de Maringá, Evandro Castro, era um dos mais entusiastas da nova secretaria. E a nossa maior preocupação agora é em dar todo o apoio à nossa secretária, ajudá-la no que for possível para que ela não pare por aqui, né? Porque essa secretaria não acabe no primeiro problema que dê. Nós vamos estar em cima ajudando, colaborando com ela para que isso sirva de exemplo para toda a sociedade brasileira, né? Que todos os lugares repliquem essa iniciativa e que possam ter o olhar muito mais adequado às pessoas que representam em torno de 10% da nossa população brasileira. O terceiro setor em geral, ele é bem ativo, né? Nós temos vários exemplos como que entidades que são amplamente ativas na nossa cidade, né? Nosso voluntariado é muito bonito na nossa cidade. E eu acho que nós vamos estar em cima. Nós não vamos deixar que isso se transforme num lugar de colocar aliados. Nós sempre vamos estar em cima para que seja tratado como política pública e não como política de mandato, né? O coordenador do PROCON, Flávio Mantovani, apresentou o primeiro exemplar do Código de Defesa do Consumidor em Braille. Então é algo muito difícil de se encontrar. Não é em qualquer lugar que você encontra um material como esse, né? Então as pessoas aí que realmente necessitam, na Secretaria vai ter uma cópia desse Código de Defesa. No PROCON também nós temos cópias desse material. Qualquer pessoa pode consultar e é claro, as entidades também que nos pedirem, a gente vai fazer a entrega desse material. É muito interessante dizer que a nossa missão no PROCON é fazer com que todas as pessoas tenham conhecimento do direito do consumidor. E realmente todas. E quando a gente fala todas, né? A gente inclui também, obviamente, as pessoas com deficiência. Edson Escabora, vice-prefeito de Maringá, também ressaltou a necessidade que as futuras administrações assumam o compromisso de manter a secretaria criada hoje. Emocionante, repleta de gente, né? Muita gente veio prestigiar. Isso mostra a força que essas organizações que lutam em prol dos deficientes têm aqui em Maringá. Então a gente precisa acolher. E principalmente a existência, a criação dessa secretaria é dar voz a essas pessoas, né? Que precisam ser acolhidas também. Então, a partir de agora, as pessoas que entendem, fazem parte desse meio, né? Que sempre trabalharam, como a Betinha, há muitos anos já entre eles, né? É efetivar as políticas públicas para esse público. Essas pessoas com deficiência, elas precisam ser inseridas no mercado de trabalho, na vida cultural, na vida social da nossa comunidade. Então, criando essa secretaria, é isso que a gente quer levar de mensagem a toda a população. Nós precisamos inserir as pessoas que têm que ser úteis e encontrar formas dessas pessoas serem úteis. E esse é um trabalho que precisa dar continuidade. Não pode morrer aqui na administração Ulisses Maia. Essa secretaria deve ter continuidade. A gente espera que seja uma política de Estado, né? Que ela continue independente do prefeito que ganhar. A cerimônia contou com várias apresentações de pessoas PCD no âmbito esportivo e cultural. O rapper Felipe Vianna apresentou uma composição própria que fala de seu percurso de vida e de superação. Deficiência não te limitou, né? Não. Eu sempre compus antes de perder a visão, né? Eu fui perdendo ela com o tempo. E aí, com... Isso não veio impedir, sabe? Só virou composição. E quanto tempo você se dedica à música, ao hip-hop? Olha, eu realmente fui cair de cabeça mesmo, sabe? É... Realmente decidi. Lá pra 2018, 2019 foi fixo, sabe? Qual a mensagem que você quer deixar pras outras pessoas? Que a vida não tem limites. Uma mensagem que eu dou é que... Se você quer entender o porquê, confia mais em Deus. Porque, às vezes, a gente não precisa entender. E quando for entender, vai ser na hora certa. E se você realmente crê em um Deus, que sempre sabe o que tá fazendo, que nunca quer o nosso mal, confia nele. E que ele nunca vai te desamparar. Tudo, se isso me avala, meu rei, falei não. Eu e quem cura, a falta de medo, sem Deus não fizer, eu te amo, meu Deus. E aí, com você, me dá briga, o teu coração, invadindo minha composição. E fortalecendo pra não cair nas trevas, o cheiro do pastor está comigo. Então, o mal que me erra, o mal que me erra, o teu coração. David Soares, vice-campeão brasileiro de skate paralímpico, fez manobras que levantou o público presente na cerimônia de posse. Ah, não sei nem o que falar, porque, tipo assim, sempre gostei de esporte, não sabia que o skate ia ser uma das minhas preferências, né, porque é um esporte radical, difícil, mas me adaptei muito fácil no skate, e, tipo, sempre gostei, e espero não parar de praticar esse esporte, porque é muito bom. Além deles, houve também um momento emocionante com a recitação de oportunidade, poesia de autoria do servidor público municipal, Leandro de Souza, que tem deficiência visual. Minha capacidade não está nas pernas, que impedem meus pés de correr, nem nos meus braços atrofiados, que não podem se mover. Minha capacidade não está no estereótipo, naquilo que a sociedade considera padrão, nem nas cópias fiéis de um protótipo, o qual sempre gera a exclusão. Minha capacidade não está na deficiência, na qual a sociedade sempre mira o olhar, mas na oportunidade tão rara que sempre me impede de tentar. Fechando as apresentações, Pedro Neto, que tem baixa visão, dançou um tango com a professora Rose. Música Música O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?